Música 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 Posso subir? Oi! Você vai, Carol? Posso? É, não pego. É, não pego. Caramba, o menino já atendeu junto. Vem aqui. 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 E se você quer saber dar uma boa parte de você? Certo. E aqui. Está escrito muito bom? Viu? Não pego mais em c ADC. Esca me Strategia em se livrar mais doibo. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL